Renovação, mensagem diária do Arcanjo Gabriel através de Sheley Young. Muitos de vocês, ao encerrar a primeira fase de sua encarnação, podem ter achado sua vida despojada de itens essenciais. Você deixou o antigo para trás, não está totalmente conectado ao novo e pode sentir-se em um estado de animação suspensa ou sem saber como proceder. Essa fase é muito parecida com a reforma completa de uma casa em que você viveu lá há muito tempo, mas está desatualizada. Para realmente atualizá-la, geralmente é necessário levar as coisas ao início. Você descasca tudo de volta à estrutura básica para poder examinar todos os sistemas existentes, fazer os reparos necessários e começar a reconstruir. Também não é incomum encontrar coisas bonitas que ficaram ocultas até você iniciar esse processo. O maravilhoso de uma remodelação completa é que você escolhe o que combina com quem você é hoje. Você pode desejar mais espaço aberto, conveniências diferentes que não estavam disponíveis antes e uma decoração completamente nova que ressoe com você. Você pode fazer escolhas sábias com base nas opções que estão disponíveis para você agora, porque você mora nesta casa há muito tempo e está bem ciente de quais limitações não deseja mais viver. Embora a fase de renovação possa parecer perturbadora e muito desconfortável e às vezes cheia de surpresas inesperadas, ela sempre está configurando você para muito mais satisfação e conforto quando estiver completa. É uma reestruturação projetada para apoiá-lo na próxima fase de sua encarnação, tudo criado de acordo com suas preferências e desejos. Portanto, se você estiver em um estágio despojado de sua vida, saiba que está em uma fase poderosa de criação de uma nova maneira, que acabará encantando e servindo você por muito tempo. O resultado final sempre vale a pena. Arcanjo Gabriel Blog de coração a coração Tradução e locução Maria Estela Lecoque Miller Tradução e locução Tradução e locução Amém.